A financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação prorrogou para 16 de outubro a data limite para universidades, institutos tecnológicos e centros de pesquisa apresentarem suas propostas. A chamada pública é para financiar a aquisição de novos equipamentos de médio e grande porte por instituições científicas e tecnológicas. Para participar, as ICTs precisam se cadastrar no FINEP 30 Dias Pesquisa, Sistema de Análise e Gestão de Projetos. Saiba mais em finep.gov.br